O trabalho das equipes de fiscalização não para. Eles olham cada detalhe nas calhas, telhados e quintais, na tentativa de identificar um possível criadouro do mosquito da dengue. As visitas agora foram intensificadas em bairros das três regiões da capital com maior incidência de casos da doença. Noroeste, Sudoeste e Oeste. Primeiramente, as visitas realizadas nestes imóveis e abrindo para os demais bairros da cidade. Nesse quintal, os agentes de saúde encontraram focos do mosquito e os moradores foram orientados. A Leila reclama que os mosquitos estão por toda a parte e ela tem sido cuidadosa para evitar que ele prolifere dentro de casa. Com as chuvas aumentou demais e está incomodando. Eu acredito que é uma situação até extremamente preocupante. A Luciane também não descuida. Como a gente tem criança, tem idoso dentro da casa, a gente está sempre fazendo os cuidados, sempre fazendo essa visualização dos mosquitos da dengue e cuidando da saúde de todos e dos vizinhos também, que é importante. Com mais de 42 mil registros de pessoas com dengue ao longo deste ano, Goiás já é o segundo estado brasileiro com o maior índice da doença. Foram 21 mortes registradas. E na maioria dos casos, descuidos banais, como o lixo que é deixado em quintais ou até mesmo numa praça pública, como essa latinha que acumulou água da chuva, são os grandes responsáveis pela proliferação do mosquito transmissor da doença. Em Goiânia, foram registrados mais de 7 mil casos de dengue este ano. Houve um relaxamento com relação a esses materiais que servem de criador para o mosquito. E agora, com o aumento das chuvas, há uma grande disponibilidade de criadores para o vetor. Tanto que a gente tem observado o aumento do mosquito em toda parte. A gente tem recebido muitas denúncias, a população e muitos depoimentos da população de vários pontos da cidade da presença da infestação do mosquito. Cleide já teve dengue e não gosta nem de lembrar. Agora que a doença está voltando, não deixe a água parada, limpa os quintais, porque a segunda vez a doença vem mais forte. 10 minutos do seu tempo durante a semana, surge um efeito muito esperado. Agora é hora de limpar a calha e evitar qualquer tipo de dispositivo que possa acumular água parada.